A história de fé de hoje, ela é mais empresarial. Conta que certo dia, dois diretores da alta cúpula de uma grande empresa, dois sócios da empresa, se reuniram numa área reservada de um restaurante e mandaram chamar um funcionário que estava se destacando, Fernando. E conversaram com o Fernando longamente, querendo entender o trabalho dele, a disposição dele, se aproximando deles. Conversaram muito com o Fernando. Em um determinado momento, um dos sócios se aproximou do Fernando e falou bem baixinho, quase sussurrando, Fernando, se fosse necessário, você seria capaz de mentir por nós, para o bem da empresa? O Fernando parou e quase teve, a cabeça entrou em parafuso. Porque se ele respondesse que sim, talvez ele estivesse se entregando, que ele é um mentiroso. Se ele respondesse não, talvez ele não seria da confiança necessária para poder crescer na empresa. E ele avaliou e ele pensou, bem, eu vou ter que, uma coisa eu vou ter que responder, ou sim ou não, eu vou responder aquilo que meu coração acredita. E ele, então, quase trêmulo, disse aos diretores, olha, eu sinto muito, mas eu não sou capaz de mentir por vocês. Não acho que é o certo. Nisso, os dois sócios respiraram aliviados e lhe revelaram, que bom, Fernando, que bom, porque aquele que é capaz de mentir por nós, com certeza, quando precisar, também será capaz de mentir para nós. E para te oferecer o que queremos oferecer agora, você tem que ser da nossa mais profunda confiança. E ofereceram para ele um alto cargo, inclusive com ações da empresa. Ninguém perde por ser, por viver a verdade. Às vezes pode ter um prejuízo momentâneo, mas seguramente a recompensa virá. Para nós cristãos, nós devemos viver profundamente a verdade, com sabedoria, não é simplesmente viver a verdade qualquer... Não, viver com sabedoria. E aí eu tenho certeza que seremos, sim, recompensados no último dia.